Eu sou bonito feito tom cru E nem tão feio que diga, credo cruz Eu sou o cara que andava no Fuscão Branco, ninguém me notava Mas minha música bombou na net E agora todo mundo me conhece Sou perseguido, desejado, procurado pela mulherada O sapo virou um príncipe, o Fusca virou carrão O cara que era feio e agora é o gostosão Sucesso tá bombando, o bicho vai pegar Enquanto eu tiver na mídia eu vou é aproveitar E tome beijo, tome abraço, tome amor, tome carinho Se você quer me amar, vem que eu te dou um pouquinho A gata que me humilhou agora quer meu coração Depois que eu fiquei rico O meu Fusca virou carrão Tcharam, 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 e a galera no Fuscão Tcharam, 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 t Não sou bonito feito o Tom Cruise E nem tão feio que diga, credo Cruz Eu sou o cara que andava no Fuscão Branco, ninguém me notava Mas minha música bombou na net E agora todo mundo me conhece Sou perseguido, desejado, procurado pela mulherada O sapo virou o príncipe, o Fusca virou o carrão O cara que era feio e agora é gostosão Sucesso tá bombando, o bicho vai pegar Enquanto eu te ver na mídia eu vou é aproveitar E tome beijo, tome abraço, tome amor, tome carinho Se você quer me amar, vem que eu te dou um pouquinho A gata que me humilhou agora quer meu coração Depois que eu fiquei rico, o meu Fusca virou o carrão Tchará, 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 tchará E as gatinhas no Fuscão Tchará, 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 tchará E a galera no Fuscão Tchará, 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 tchará E as gatinhas no Fuscão Tchará, 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 tchará E a mulherada no Fuscão E a mulherada no Fuscão Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra no seu banho, você já vai se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Colhando tudo com água na boca Mas desses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fico alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar estendei o meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você do chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas desses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fico alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar estendei o meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você do chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo E aí cara, tá ligado quem tá chegando aí? É a filha do patrão, menino! Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não é pro teu pico, não Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela só quer filho de barão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não te quer tirão Ela não te quer tirão Oi, gavião Todo mundo para Quando ela chega no salão Todo mundo fala Que ela é um avião Todo mundo para Quando ela chega no salão Todo mundo fala Que ela é um avião Os homens baba Olhando o seu rebolado As miniveja O seu vestido colado Os homens baba Olhando o seu rebolado As miniveja O seu corpinho sarado Mas ela não tá nem aí Ela só quer diversão Ela é rica e tem dinheiro E só anda de carrão É a cara da riqueza Precisa ostentação Queridinha da galera É a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não é pro teu bico não Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela só quer Filho de parão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não te quer Tirão Oi, gavião Ei, menino Tirão Oi, gavião Isso é forró de voz Todo mundo para Quando ela chega no salão Todo mundo fala Que ela é um avião Todo mundo para Quando ela chega no salão Todo mundo fala Que ela é um avião Os homens baba Olhando o seu rebolado As miniveja O seu vestido colado Os homens baba Olhando o seu rebolado As miniveja O seu corpinho sarado Mas ela não tá nem aí Ela só quer diversão Ela é rica e tem dinheiro E só anda de carrão É a cara da riqueza Precisa ostentação Queridinha da galera É a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não é O teu bico, não Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela só quer Filho de varão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não te quer Tirão Oi, gavião Música Me falou foi bom demais, me esqueci o especial, ligo nem atende mais, chama é só caixa postal. Música Diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender, se fez o meu coração, se apaixona por você. Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz, juro que eu não ligo mais, se disser que não pensa em nós. Alô, 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 fala comigo, alô, alô, te esquecer não consigo, alô, 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 não vai doer não. Alô, alô, diz um alô coração. Música 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 O cara que tem moral e o carrão é estourado. Música 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 Chorei, chorei, te amei, te mostrei, que meu amor foi o mais profundo, me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Foi bonito foi, foi intenso foi, verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais, te quis. O teu jeito, te amei, te mostrei, que meu amor foi o mais profundo, me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Te amei, te mostrei, te mostrei, que meu amor foi o mais profundo, me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Se for a minha metadeira, amigão, se for a minha metadeira, amigão, se for a minha metadeira, não confunda não, bichão. Alô mulherada, Daniel já chegou, o bambambam da balada só quer te dar amor, só tenho cara de santo, mas de povo não tenho nada, aonde eu chego eu sou o rei da balada. Alô mulherada, Daniel já chegou, o bambambam da balada só quer te dar amor, só tenho cara de santo, mas de povo não tenho nada, aonde eu chego eu sou o rei da balada. Se você tá de depressa e sentindo uma amada, comigo é assim, lá pala, 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 pala. Alô mulherada, Daniel já chegou, o bambambam da balada só quer te dar amor, só tenho cara de santo, mas de povo não tenho nada, aonde eu chego eu sou o rei da balada. Alô mulherada, Daniel já chegou, o bambambam da balada só quer te dar amor, só tenho cara de santo, mas de povo não tenho nada, aonde eu chego eu sou o rei da balada. Se você tá de depressa e sentindo uma amada, comigo é assim, lá pala, 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 pala. Dizem que eu sou o cara, o rei da balada, o rei da mulherada, eu sou o rei do paredão. O cara que chega na balada, que pega mais de quinze e vai pra casa de avião, pra variar. Hoje eu vou vender meu carro, vou comprar bambam, vou me encher de mulher, só volto de manhã. Eu vou vender meu carro, vou comprar bambam, vou me encher de mulher e vai rolar e vai. Tchan cian 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 e vai rolar e vai rolar o tchan cian 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 cia cian 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 Dizer que eu sou o cara, o rei da balada, o rei da mulherada, eu sou o rei do paredão O cara que chega na balada, que pega mais de 15 e vai pra casa de avião, pra variar Hoje eu vou vender meu carro, vou comprar uma van, vou encher de mulher, só volto de manhã Eu vou vender meu carro, vou comprar uma van, vou encher de mulher e vai rolar Tchan, tchan, e vai rolar, e vai rolar o tchan, tchan, e todo mundo vai, vai, vai no tchan, tchan E vai rolar e vai rolar o tchan-tchan E todo mundo vai, vai, vai no tchan-tchan E vai rolar e vai rolar o tchan-tchan E a galera vai, vai, vai no tchan-tchan E vai rolar o tchan-tchan-tchan-tchan-tchan E todo mundo vai, menino! E essa é pra dançar! Certo, Rodeboy! E dá sozinhos também! E acontece o que for, estarei sempre a seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Quero te cheio de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente ou futuro Quero viver com você o resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida O amor que Deus uniu ninguém vai separar Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar, eu sei que vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre E aconteço o que for, eu sei que vou te amar, eu sei que vou te amar E aconteça o que for, estarei sempre a seu lado Agora no presente ou futuro Quero viver com você o resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida O amor que Deus humil ninguém vai separar Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Sou milagre do meu pé, sei pra que tu me quer, comigo não rola mais Quero dar um beijo sim, fica longe de mim, vê se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencanto e acabou Quero a minha liberdade ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencanto e acabou Quero a minha liberdade ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Não o tempo sai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu vou, que tô daquele jeito no clima Não o tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que tiver a fim Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencanto e acabou Quero a minha liberdade ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencanto e acabou Quero a minha liberdade ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Não o tempo sai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu vou, que tô daquele jeito no clima Não o tempo sai, não faz mais parte de mim Não o tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que tiver a fim Não o tempo sai, vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu vou, que tô daquele jeito no clima Não o tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que tiver a fim Não o tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que tiver a fim Música Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo mundo ao mundo Isso é o amor A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Vou dizer Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo mundo ao mundo Isso é o amor E nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo mundo ao mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor